Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra você como bordar o pet ou como montar o pet no bastidor da sua máquina Pet pra você que talvez não conheça é aquele bordado que você recorta e depois você cola ou você costura por cima de algum outro tecido E muitas vezes quando as pessoas vão bordar o pet, elas bordam mais de um Então elas bordam sequências de pet, 20 pet, 30 pet, enfim, uma quantidade grande de pet E pra você não ter que ficar bordando um por um na sua máquina, colocando e tirando É melhor você montar no seu bastidor o maior número de pet que coberna o tamanho do seu bastidor Pra ele bordar de uma vez só, depois você só vem recortando e colando nas peças ou costurando por cima Assim você economiza tempo, linha, dinheiro, enfim Eu montei aqui na nossa lousa um quadro só pra você entender Porque eu vou mostrar pra você na prática no computador como que nós vamos fazer isso, ok? A única coisa que você tem que tomar cuidado é o tamanho do bastidor Tanto na largura quanto na altura Aqui eu coloquei 18 e 12 só pra gente ter um exemplo O tamanho, né? O espaço entre um pet e outro Porque esses pontilhadinhos aqui é onde você vai costurar Onde você vai recortar depois com a sua tesoura pra você poder costurar ou colar por cima E o tamanho, como eu já marquei, que a gente tem que ter cuidado E a cor, a sequência de cor Vou só dar um exemplo Aqui nós temos o azul e o vermelho Então você tem que bordar tudo que é azul primeiro e depois tudo que é vermelho Senão a máquina vai ficar dando muito corte Senão ela vai bordar o que é azul e depois borda vermelho Depois ela vem azul e borda o que é vermelho Então a gente precisa organizar as linhas, organizar as cores E a gente precisa organizar o tamanho e a gente precisa deixar tudo simétrico Tanto na horizontal quanto na vertical Ok? Então vamos lá pro computador que eu vou te mostrar agora como que se faz isso Bom, então nós vamos usar essa matriz pra fazer o nosso pet, né? Pra bordar várias vezes no mesmo bastidor Então a primeira coisa que eu vou fazer com a matriz aqui Vou selecionar toda ela Apertando CTRL A Percebe que ela ficou toda selecionada Vou apertar CTRL G Ela vai ficar com esses asteriscos aqui azul Porque agora ela está agrupada Com ela agrupada eu vou dar um CTRL D de dado E ó, nós duplicamos a nossa matriz Então eu arrasto ela aqui, ó Segurando o CTRL pra ela ir reto Um pouquinho pro lado E vou dar um CTRL D de novo pra duplicar novamente E vou arrastar novamente pra cá Bom, com essas três matrizes Agora nós precisamos alinhar elas Então nós vamos pegar a primeira matriz Aí você segura o CTRL no seu teclado E pega a última matriz E dá um CTRL G de gato de novo Então ela vai ficar agrupada as duas aqui, ó E essa daqui vai ficar sozinha Vou dar um CTRL Z pra voltar Bom, com elas agrupadas Eu vou pegar todas elas Posso selecionar aqui ou apertar o CTRL A E eu venho aqui em arranjar Alinhar E horizontalmente Aí você percebe que ela alinha horizontalmente E ela fica igual aqui o espaço entre uma e outra Bom, com as três selecionadas de novo Nós vamos dar um CTRL D de novo Pra duplicar E nós vamos arrastar um pouquinho pra baixo aqui, ó Arrastei um pouquinho pra baixo Posso deixar aqui A altura que eu quiser Então nós vamos deixar essa altura aqui Bom, com isso feito O que nós vamos fazer? Eu vou dar um CTRL U CTRL U pra desagrupar E aqui também CTRL U pra desagrupar Aqui tá agrupado CTRL U novamente Aqui CTRL U novamente CTRL U novamente Pra desagrupar tudo CTRL U novamente CTRL U Você vai selecionando e vai apertando o CTRL U Ok? Pronto Agora já estão todas as matrizes aqui Pra ela bordar no bastidor Né? Seis vezes Como eu tinha desenhado na lousa O que nós precisamos fazer agora É colocar a sequência de cores aqui, ó Pra ela não dar esse número de cores Onde ela fica bordando várias cores Trocando a linha várias vezes Então a primeira linha aqui, ó É essa linha azul Que é a marcação Então tudo que é marcação Eu vou pegar aqui, ó E vou colocar junto Então eu posso descer aqui, ó Seleciono o que é marcação Seguro CTRL, clico Seguro CTRL e clico Seguro CTRL e clico E agora eu clico aqui, ó E saio arrastando lá pra cima E aqui vai ficar tudo que é marcação Então ela vai bordar tudo que é marcação primeiro Uma cor só Vou clicar nesse menos aqui, ó Pra ficar menos cores Segunda cor é essa cor rosa Então eu já posso pegar aqui tudo que é rosa E colocar no mesmo lugar Porque ele vai bordar toda a marcação Que é uma cor de linha Depois ele vem bordando tudo que é rosa Nessa cor de linha Mas você tem que prestar muita atenção Pra você ir na sequência que está aqui Pra você não colocar nada errado Um por cima do outro Então a próxima cor é a verde Então agora eu pego tudo que é verde E vou jogar lá pra cima Pra ficar tudo que é verde Bordando de uma vez só Então já selecionei tudo que é verde Só clico Saio arrastando E tá lá tudo que é verde Clico aqui no menos pra fechar Agora eu posso pôr tudo que é laranjado No mesmo lugar, ó Tudo que é laranja no mesmo lugar E vamos colocando Bom, agora ficou tudo que é laranja Em um só lugar E o preto por si só Ficou tudo que é preto Em um só lugar Ok? Então pra você entender Vou abrir aqui, ó Pra você ver como que vai bordar Então ele vai bordar tudo que é A marcação primeiro Depois ele borda tudo que é rosa Depois ele borda tudo que é verde Tudo que é laranjado E por último O contorno, o acabamento De tudo que é preto Ok? Feito assim Tá pronto o nosso patch Ele vai bordar seis vezes No mesmo pano No mesmo tecido Só que em lugares diferentes E aqui dá pra você passar a tesoura Recortando depois Vou dar um CTRL A aqui, ó E essa matriz Ela ficou com 19 por 91, né? 194 milímetros por 91 milímetros de altura Vou diminuir só um pouquinho Que a maioria dos bastidores é assim, ó Vou pôr com 18, 180 Vou dar um ENTER E olha como que ficou Então a nossa matriz ficou com 18 centímetros de largura Por quase 8 centímetros e meio de altura E é dessa maneira que nós fazemos Um bordado em patch, né? Patchwork ou aplicação Pra bordar várias vezes Na matriz Várias vezes no mesmo tecido Bom pessoal Então você viu como que faz a montagem do patch No seu bastidor Como que você vai recortar Como que você vai pular Então é muito simples É muito fácil Espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado E se a Trio Se te ajudou Curte, compartilha Comenta aí Divulga nas redes sociais No Youtube No Facebook, Instagram, Whatsapp LinkedIn, G+, enfim Porque nos ajuda muito, ok? Aqui é o Leonardo Santana da Friente Sempre com você Aprendendo e Empreendendo E eu te espero no próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Friente Transcrição e Legendas por Querida Criança de Friente